Agora a gente fala de futebol aqui no Cidade. Pois é, Marlon Araújo tá por aqui e só depois, agora, você vai ter a folga. Sextou até que fim, né? Você fica assim, né? Boa noite. Você já tinha quintado ontem, eu sou. Mas agora sextou. Agora sextou. Boa noite, Alagoas. Hoje é sexta-feira, o final de semana não traz a rodada pro futebol alagoano na Série B. Então, folga pro torcedor azulino, pro torcedor regateano e pro Marlon Araújo, né, Samora? É, né? Muito bem. Mas o Asa e o CSE entram em campo no domingo. Domingo, as equipes entram em campo, jogam com os mesmos adversários, Atlético de Alagoas e de Joazeirense, porque a tabela retorna. São jogos de volta. Então, repete os jogos da última. O Asa ainda tá lá na ponta. Na ponta, na ponta. Líder. O CSE é buscando esse momento de continuar ali próximo do G4. Quanto dentro do G4? Quatro, classificam quatro a próxima fase. E Alagoas tá muito bem representado. O Agreste alagoano fazendo bonito. Agora é a reta final do Campeonato Brasileiro da Série D. Muito bem. Mas vamos agora às perguntas. Futebol que o povo comenta. O pessoal, depois do clássico, será que tá mais afiado? Vamos ver. E aí, Marlon? Quem tá falando é o Rafael. Qual avaliação você faz do ataque social? Você não acha que precisa de contratações? Porque pra fazer gol é problema. Pra fazer gol é problema, Marlon. Tá, é. Olha só. São dez jogos. São cinco gols em dez jogos. É meio gol por jogo. Então, tá muito pouco. Mas eu não sou muito desse que precisa contratar, contratar. Tem muito atacante lá. Acho que tá faltando é performar ou melhorar esse trabalho individual. Tecnicamente. Você vê que o Moza afastou o Mezenga, que veio contratado. Bruno Mezenga, que foi artilheiro do Campeonato Paulista. Já jogou diversas vezes a Série B. Veio contratado, foi colocado rápido e faz três jogos que não participa. Talvez aprimorando a sua forma pra aí sim voltar e que o CSA possa balançar as redes. Muito bem. Então, resposta dada. Vamos aguardar os próximos jogos. Mais uma pergunta. Marlon, aqui quem está falando é o Wesley. Marlon, gostaria de saber por que quando o CSA e o CSA se enfrentam, o resultado é sempre o mesmo empate. Os times têm medo de jogar, é isso? Ele concorda, concordo com ele. Eu acho isso mesmo. Não, olha só. Medo de perder. Traduzindo o que é o ano de 2022, são cinco jogos, dois empates, três vitórias. Então, não prevalece o empate. Mas o jogo clássico que a gente chama de um campeonato à parte. E perder significa muito. Então, por isso as equipes prevalecem o momento de se defender pra não perder. Isso não é só a tônica dos clássicos, é a tônica até de alguns treinadores, mas não os do CSA e do CRB. Então, acredito que no clássico, o resultado de igualdade, ninguém pressiona ninguém. Mas que é chato, pessoal. É chato. Mas esse ano não dá pra afirmar que é o resultado que mais acontece. De cinco jogos, três vitórias e dois empates. Tem mais um clássico no ano. Quem sabe empata esse número ou desempata. Ou desempata. Vamos ver mais um. E aí, Marlon? O que que tá falando é o Fábio. Eu queria saber o seguinte. O CSA joga melhor com três ou dois zagueiros? E aí? É. Olha, o CSA tem jogado a saída em linha de três e pra defender com três zagueiros em linha de cinco. Eu entendo que não existe certo ou errado. Eu gosto, como ele perguntou como é que eu gosto, eu gosto de atacar no 3-4-3 e defender no 4-4-2. Então, eu tenho essas duas diferenças. Mas eu prefiro a linha de quatro do que a linha de cinco. Porque aí você equilibra mais. Então, o CSA já venceu em linha de cinco, já venceu com linha de quatro. No clássico não teve linha de cinco. Mas o CRB venceu a equipe da Ponte Preta com linha de cinco. Então, isso tem sido uma coisa comum no futebol. Você defender em linha de cinco porque você diminui os espaços para o ataque. E pode mudar durante o jogo, que é aquilo que você pode espelhar, né? Pode. Isso, e você vai modificando. Eu gosto muito mais do tradicional, do 4-3-3, linha de quatro, três jogadores no corredor central, três avançados. É assim que eu ainda gosto do futebol. Muito bem. A última pergunta de hoje, vamos ver. E aí, Marlon? Quem tá falando aqui é o Anderson. O CRB não sofre gol há três jogos e o Gun continua na zaga titular. Isso quer dizer que o problema não era ele e sim o treinador? É legal, a pergunta é legal. Olha, o CRB, três jogos sem tomar gol, é um momento considerável, mas só pra mostrar como o CRB tava mal, porque o CRB continua sendo a pior defesa da competição. Então, o que se tem de novo pra explicar pra você, telespectador, é que o centroavante é o primeiro defensor. E aí, tudo hoje se vira pro zagueiro. O primeiro jogador armador é o goleiro, que hoje participa com os pés. Então, o futebol evoluiu pra isso. É lógico que o senso comum vai sempre olhar pro zagueiro. E o que ele trouxe é um dado. Todo mundo olhava pro Gun e reclamava dele. Ele foi mantido. O time do CRB é o mesmo, trocou o treinador. É que a performance mudou, talvez o entendimento, aquela mudança, que por isso que se troca tanto de treinador. Porque às vezes traz essa mudança de um novo momento, de uma competitividade dentro do elenco. E aí, o time performa. Acredito que é muito mais por aí. Mas começa a enxergar o futebol pra defender todos, são importantes. E pra atacar todos, também são importantes. Muito bem. Marlon Araújo, liberado. Final de semana não tem jogo. Que coisa boa. Segunda-feira você nem vai vir pra quem também comentar. Segunda-feira, é. Vem pra falar da Série D. Pra falar da Série D. É, por favor. Sim, a escala já está aí no ar e ao vivo. Um abraço. Um abraço, Marlon. Um bom final de semana. Tchau.